E olha só gente, o projeto Ciranda em Arte arrecadou agasalhos que irá aquecer a população mais carente de Naviraí. Este é o primeiro Ciranda Aquece. Então, essa campanha é a nossa primeira campanha do Ciranda Aquece, né? Nós temos o projeto aí com três meses. Resolvemos fazer essa ação não só para ajudar aqui dentro do nosso projeto, mas para fora também estamos com parceria com a Prefeitura e outros projetos também. E como foi a participação dos pais e dos alunos aqui do Ciranda Aquece quando foi colocado para eles esse projeto? Tivemos uma grande participação de pais e alunos. Trouxeram de amigos, de vizinhos. Os vizinhos daqui também do espaço trouxeram. Nós fomos atrás, divulgamos nas redes sociais, Instagram, Facebook. A ideia partiu justamente pela necessidade que a gente vê algumas pessoas necessitam. E nós tivemos a ideia. Falamos, vamos criar o primeiro Ciranda Aquece. E foi um sucesso que está aqui. E eu quero agradecer também a Thelma Minari, que é a nossa superintendente de cultura. A prefeita Raiz, a prefeitura. Todo apoio que nós estamos tendo da imprensa. Todos que estão se enganjando, porque é muito importante. Sozinho a gente não conseguiria termos chegando no número que chegamos hoje. Então, o Ciranda Aquece, nós conseguimos arrecadar 600 peças de roupas com pais e alunos do Ciranda. E mais outras crianças também de outras partes que não fazem parte do Ciranda. Que contribuiu com essas caixas que estão aqui com as roupas. E vai ser doadas em um projeto com o Ciranda em Arte e a prefeitura e a educação. Aqui, eu também sou aluna do Ciranda em Arte, do Street Dance. Tenho um filho que é do violão. A filha que é do jazz. E nós fazemos parte dessa equipe, que é o Ciranda em Arte. E aqui, estamos aprendendo muito. E com certeza, também aquecendo muita família, muitas crianças. Aquecer e ser aquecido, né? Eu aprendi desde sempre que, quando a gente não tem aquilo mais que você usa ou que está ali guardado, a gente pode ajudar muitas crianças e muita família. Tá importante. É legal, Walter, a gente ver. O Ciranda em Arte já disponibiliza ali aulas de violão. É um envolvimento ali para as crianças, para os jovens, adultos, possam estar aprendendo sobre cultura. Seja na dança, seja tocando instrumentos, seja no canto. Mas também estão preocupados com o social. De saber que na nossa sociedade existem pessoas que precisam desses agasalhos. E eles fizeram a arrecadação, como a gente viu ali a fala da Ana e do demais pessoal. Falando da importância desse primeiro projeto, né? Que eles fizeram, o Ciranda Aquece, que arrecadou mais de 600 peças que serão distribuídas aí para a população no nosso município. Então, é bastante interessante porque o Ciranda em Arte é a parte cultural da prefeitura. Então, o pessoal do Ciranda em Arte tem três meses de existência, basicamente, não é isso? Que voltaram, né? Às atividades. Eu estou falando nessa nova volta. Não estou lembrando do anterior à pandemia, que praticamente não deu tempo de fazer. Mas, enfim. Então, em três meses, eles já têm uma grande quantidade de alunos. Se eu não estou enganado, eram 600, produção? Quase 600 alunos em tão pouco tempo. E aí o pessoal engajou. E vamos pegar agasalho e fazer o nosso Ciranda Aquece. E a gente tem informações de que realmente eles recolheram muitos agasalhos e vão ser distribuídos pela cidade. Isso é mais uma ação social. Além da ação social normal que a prefeitura tem, o pessoal do Ciranda em Arte, além de oferecer cultura, também está oferecendo agasalho, Nilson. Uma ótima medida. Até a data da reportagem tinha 600. Agora, a atualização passa de 700 peças. Informação que a gente traz agora. Até a data que nós fizemos a reportagem, foram arrecadados 600 agasalhos. Mas a última informação, a atualização que nós temos é que já ultrapassou 700 peças arrecadadas. Isso é muito bacana. Mostra a participação de todos os envolvidos no projeto Ciranda em Arte, numa questão tão solidária e tão importante aqui no nosso município. A prefeitura está fazendo a sua parte e também o pessoal da cultura. Faz parte da prefeitura, claro. Mas o pessoal da cultura também diz, nós vamos contribuir com essa campanha. E aí eles têm mais de 700 agasalhos entregues. É isso aí. Parabéns, gente, a todos aí do Ciranda em Arte, os alunos, os professores, pelo envolvimento num trabalho tão especial e tão importante como o Ciranda Aquece.